Diretamente E quando eu vou na Lacoste sempre entro Já pode até fechar a loja que eu vou derrubar Tu duas notas vem e vai, eu tô empilhando os lucros As fãs gritando paiva, ocasião de luz No flash do iPhone eu passo igual vou Slow-mojo, flago, pilantra, só no sussurro Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz? É a banca dos vagabundo Que tá cortando o jacaré no peito iPhone da roda, leve, estoque a modelo Que no final das contas quer fuder no pelo Que é viver com MC, tele, geral, ordeiro Carburando a vela, sentindo a balão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Polo Djokovic, outlet, prêmio, eu fecho a cor De uma cota que nós vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Injeitão de alto relevo, tá valendo um qualquer Subalipoca o jacaré toma sereno E as puta joga e nós injeta o veneno De praxe é Jack, de maçã é destilado Nós vivendo forgado, marola, marolado Então vai, trava na beleza das puta Que tá do nosso lado Eu só te peço não, não, não Se apega que ela adora um pix Passeia na sua mente e desce pro coração Carburando a vela, sentindo a balão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Polo Djokovic, outlet, prêmio, eu fecho a cor É que a polo easy fit da cor verde escura E a bermuda combinando nova edição Pra chave a hoje eu vou portando Ice Life E o outfit do menor já custou uns barão Jaguar XZ passa roncando na minha quebrada Que hoje eu vou resolver uma fita ali Junto com o irmão, mesma fita, várias caminhadas Foi mó esforço e batalha pra hoje tá aqui É que no peito a escama é original Senti o quadro pesado que eu encomendei A liguei torta no porte e hoje cês passa a mão É a coleção de crocodilhas, cena eu roubei Já dei um salve no Odila que hoje é só escuro Eu quero lora e morena, muita opção Mas vem com raça desde cedo, criado com maloqueiro De chamar selecionada pra fazer o peão A banca passou, pro ar jogou dinheiro Abisteu o leozinho com a gerente no passageiro O Paiva deu um salve, quer bailão, bailão Eu no kit malandriado, domina a situação E vê nóis forte, olha o porte, novão Poço anti-mala, esporte, navão O ronco acelera o seu coração Calma, bebê, é nóis que tá no toque da situação E elas que é nóis, que solta a voz Que bagunça na quebra de motor veloz Não quer os boys, vende pro corre Não fique em choque Aproveita que hoje é seu dia de sol Cargurando a vela, sente nó, vai não, vai não Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Paulo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Paulo de jacovic, eu de leste, pano, eu fecho a coleção Avisa que é gerente, vem embora com mais black O vinho da lica pela e seu bonde do tonicão Pra quem passava veneno, fumava do prensado Hoje já veio pra manuais Avestradores de cadela de estimação Ela vem de outro estado pra dar pros vilãs Para na minha frente de quatro, vai ganhar trapão As favelado domina a cena em qualquer situação Eu vou, chavão de Juliette Elas posam mesmo na picada dos pivete Eu vou, chavão de Nike, bolha Whisky, Red Bull, água que atixa as cachorras Cargurando a vela, sente nó, vai não, vai não Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Paulo de camuça, letreiro, fiquei chavão Paulo de jacovic, eu de leste, prêmio, eu fecho a cargurando a vela Sente nó, vai não, vai não Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Paulo de camuça, letreiro, fiquei chavão Paulo de jacovic, eu de leste, prêmio, eu fecho a coleção Esqueceu em casa o seu vestido, mas vim o espato Tá bem pra mim, também segue na disciplina Momentos e adrenalina, vivência com a minha bandida Mas é, mola pra frente, eu já chutei o pau de aliança Virou dedeira e o amor virou sacanagem E eu vou ficar tranquilão na minha, não preciso disso Quis romance cedo e contratou me tariço Em formato de Tony, veio um fruto pro tempo Posso dar maconha, mas você virou meu vício Ela anda toda na marquinha Mas eu sei da quebrada, eu sei calcado, não aguento e chora Hoje que ela raja, eu maluco e ela posa Mas eu sei da quebrada, eu sei calcado, não aguento e chora E dentro da parte zero, a parte não pá e vier a bandida Não amarela, errou uma chave na lama Eu sou maloqueiro elegante E ela torra um na planta e não sei quem quer sem massagem Se a gente pede de a cidade é uma de noite E aí E aí E aí